No ar, Balanço Celeste, o Balanço Azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Passando nesta noite de quinta-feira para mais um Balanço Celeste. E em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. E os demais parceiros que estão no nosso rodapé. Inclusive, dando as boas-vindas à Prefeitura de Betim. Honestidade, competência, resultado. Eu falei há pouco da KTO. Clica lá no link, faça o seu cadastro. Utilize o meu cupom Celeste para você ganhar bônus. E as odds estão aí. Vem aí o Super Clássico no sábado. Você tem que arriscar o seu palpite. KTO.com O título de hoje. Quem a SAF está reforçando, afinal de contas? Cruzeiro ou Valadoli? É a pergunta que eu deixo no ar. E daqui a pouco eu vou explicar. Argentino e equatoriano. Para serem confirmados. A gente estava vendo aqui, sem pratas, um estacionamento de um carro na Arena MRV. 150 pratas para a van. Aí eu me lembro lá de Sete Lagoas, Arena do Jacaré. Um copinho de água mineral, R$ 5. Como que o futebol está caro, né? Quer dizer, está difícil. Futebol realmente está difícil. É futebol que a gente pode reputar que não é de um nível bom. Mas com preço de Europa, de Champions. Sei lá. Bom, eu falei. A SAF está reforçando o Cruzeiro ou o Valadoli. Porque eu estou vendo aqui, ó. A notícia dada pelo Guilherme Pio e pelo Rubem Júnior. Dois grandes profissionais. Um abraço para vocês. Dizendo que o Lucas Oliveira já está com um contrato com o Valadoli. O clube do Ronaldo. Aí o Josef também, no intercâmbio, vai para o Valadoli. Que foi destaque na Copinha. Um dos destaques. Eu acho que o Cruzeiro não tem, no meio campo, um jogador com essa qualidade. Com exceção de Matheus Pereira, que é a fera desse time. Aí vai o Otávio goleiro. Acho que na suplência não tem um goleiro da qualidade do Otávio. Que arrebentou na Copinha com o vice-campeonato do Cruzeiro. Eu, sinceramente, não entendo certas situações. Não entendo certas situações. Mas, antes que eu fique bravo aqui. Deixa eu falar para vocês da Prefeitura de Betim. Você que é morador de Betim, escuta só. Pagando o valor integral do seu IPTU 2024 até 20 de fevereiro, você tem 8% de desconto. Ou você pode pagar em até 8 parcelas sem desconto. Assim, a cidade continua a investir na educação, na segurança, nas obras contra enchentes e muito mais. Acesse betim.mg.gov.br barra IPTU e baixe sua guia. Prefeitura de Betim. Honestidade, competência, resultado. E o nosso promocional do clássico, o nosso time já está escalado. Aqui não tem mistério, não. Coloca aí na tela, no monitor. E a gente conta, então, com a sua audiência. Está aí o material de divulgação promocional do meu amigo Hudson Reis, grande cruzeirense. Alô, Luciano da Casa, firme, então, sábado no clássico, seis e meia, abertura da nossa grande jornada esportiva e essa participação especial do Luciano da Casa e toda a nossa humilde equipe contando com a sua audiência. E aí, Lucas Oliveira, indo para o Valadolí, não vai ser nem relacionado para o clássico, né? Lucas Vidalba, argentino, zagueiro, 29 anos. Estão me perguntando, você conhece? Eu sei que não é argentino júnior. Argentino, toda argentina é bom de bola, né? Se for xerifão, tá bom. O Cruzeiro tá precisando de zagueiro. José Cifuentes, a gente tem falado, é o equatoriano, é o volante. Gente, são dois nomes indicados aí pelo Larcamão. A responsabilidade é dele. Tem o aval dele, tem a chancela dele. Então, temos que botar fé, dar esse crédito aí. E o Cruzeiro, então, podendo anunciar. Mas lamento que o José Fernão seja aproveitado no elenco principal. E o Pedrão só a partir de segunda-feira. Tá de folga, é zagueiro. Também da Copinha, que se destacou. Tem muita gente boa lá. E o Gui, também o Guilherme Meira, né? O Gui Meira. Tem mais quem lá. Tem o Vitinho. Tem o Juan Índio. Tem o Fernando. E aproveitar essa rapaziada. Não mais, o clássico tá chegando. Tá chegando, hein? E sábado, a cobertura aqui, como sempre, no canal A Voz Celeste. Com o Wellington Ferreira, o narrador das multidões. E o D. Ferreira, Diogo Reis. Participação especial de Luciano da Casa. Estaremos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. A pergunta que eu faço. Você pode dar o seu palpite. Afinal de contas, Ronaldo, Assaf, tá reforçando o Cruzeiro ou tá reforçando o Valadoli? Esses nomes aí, Vidalba, José Cifuentes. Aqui não tá entusiasmando o torcedor, não. Também não tá me empolgando, não. Falta mais gente aí. Principalmente mais atacantes. Um abraço, então, aqui no Pedacinho, que a galera gosta. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.